No último vídeo que eu trouxe pra vocês por aqui, a gente falou sobre negociações. Afinal, o Inter recém havia anunciado o Dalbert, uma contratação que ninguém esperava, que foi uma verdadeira surpresa. E lá, eu citei que o Inter seguiria procurando por reforços. Afinal, pode escrever jogadores no Brasileiro até o dia 15 e na Copa Libertadores da América até 48 horas antes do início da fase semifinal da competição. E hoje, o jornalista César Luiz Merlo, jornalista argentino especializado em negociações, informou o interesse do Inter no meio a Roberto Pereira. Eu fui atrás da confirmação dessa informação e realmente é real. O Inter voltou a procurar Roberto Pereira. Mas por que voltou? Porque no início desse ano o Inter já havia feito uma sondagem pelo atleta. Sondagem que acabou não virando proposta. Mas agora, o Internacional fez uma proposta oficial para o jogador. E ele entra neste tipo de negociação que o Inter está buscando nesta reta final das inscrições. Jogadores sem contrato. Roberto Pereira tem 32 anos de idade e era meia da Udinese. Mas está sem clube. Ou seja, viria sem custos. É um jogador com muita qualidade. É um jogador, então, que já conta com interesse do Inter, no mínimo, desde o início do ano. E agora o Colorado, então, fez uma proposta oficial. Mas tem duas coisas que são importantes destacar sobre este jogador. A primeira delas, ele tem propostas de outros clubes brasileiros. Exemplos de Botafogo e Palmeiras. Ou seja, o Inter não está somente ele nesta negociação. Não é uma negociação fácil. E a segunda coisa que é importante a gente falar é que, assim como no início do ano, Roberto Pereira pretende seguir no futebol europeu. Por isso, ele ainda não deu resposta para o Inter, não deu resposta para o Botafogo, para o Palmeiras e para outros clubes que estão tentando contratá-lo. Ele ainda espera a proposta de algum time europeu. É claro, isso é o que ele espera. Esse é o plano do jogador, seguir na Europa. Se não chegar nenhuma proposta, aí o Inter ganha mais força. Assim como o Palmeiras e o Botafogo. Mas o que nós temos hoje é uma proposta oficial. oficial, mas um jogador que não está tão interessado assim em sair do futebol europeu. Os planos dele é seguir por lá e vai estender até o prazo máximo possível. Vai enrolar até o prazo máximo possível os clubes brasileiros esperando uma proposta da Europa. E voltando a falar, então, sobre o Dalbert, alguns colorados me perguntaram nas redes sociais sobre a previsão de estreia. Ser um jogador que já está pronto para estrear com a camisa do Internacional. É importante destacar que ele vem com este contrato menor, somente até o final do ano, para mostrar trabalho, para mostrar que consegue jogar em alto nível. Isso porque qualidade ele tem, mas vem de uma lesão gravíssima. São 16 meses sem jogar futebol. E aí surge aquela dúvida, aquela pulga atrás da orelha nos colorados. Será que vai conseguir jogar? Quando o Dalbert vai poder estrear com a camisa do Internacional? Bom, o jogador, na sua apresentação, afirmou estar bem fisicamente e pronto para estrear. Já está treinando com o elenco do Internacional, já está treinando normalmente, mas o Inter pretende dar uma mini pré-temporada para ele devido a essa lesão. Mas o jogador já deve estar à disposição de Cudê, já deve ficar no banco de reservas do Internacional na partida contra o Atlético Mineiro, no dia 21 desse mês. Última partida do Inter antes das semifinais da Copa Libertadores da América. Então o Dalbert deve fazer, eu não digo sua estreia, porque vai começar no banco de reservas, mas deve estar à disposição de Eduardo Cudê para jogo no dia 21 desse mês, após uma curta pré-temporada para ganhar ritmo de jogo novamente. E é importante destacar que antes de vir para o Internacional, apesar da lesão, ele já estava treinando na Inter de Milão e após o término do contrato dele, pagou profissionais para fazer treinamentos por conta própria no Rio de Janeiro. Então é um jogador que está bem, mas exige um pouco mais de cuidado, um pouco mais de paciência, uma mini pré-temporada para pegar ritmo de jogo, porque é muito tempo parado. E os grandes campeonatos do mundo já estão acontecendo, eu tenho um convite para ti. É bom de palpite, é bom de aposta, gosta de sempre colocar um dinheirinho, mesmo que pouco para colocar um pouco mais de emoção ao assistir qualquer esporte. Todos os esportes estão na KTO. Então se você quer uma casa de aposta segura, com bom suporte, depósito e saque via Pix, cria a sua conta na KTO. E criando hoje a sua conta, usando o cupom LENON, você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito. Mas não se esquece, na hora de criar a sua conta, preenche o campo cupom com o meu nome. Coloca lá o nome LENON e aproveita estes 20% de bônus. Extra, barbada, por conta da KTO. O link está no comentário fixado desse vídeo. Bom, e o Inter segue trabalhando de forma firme, sem folga nessa parada da data FIFA. Ao contrário de outros clubes, Eduardo Cudê não deu folga para os jogadores. E o treinador acabou ganhando, digamos que um reforço, de mais de 300 milhões de reais. Tu deve estar te perguntando, LENON, que papo é esse? Reforço de 300 milhões de reais? É isso mesmo. Eu estou falando do zagueiro Luan, contratado nesse ano pelo Internacional. Um zagueiro de 18 anos de idade, veio do 15 de Jaú, teve poucos jogos ainda pelas categorias de base do Internacional, mas acabou subindo para o profissional nessa parada da data FIFA. É um zagueiro canhoto, alto, de 1,89m, e conta com uma moral, um prestígio muito grande do Inter. Não à toa, ele tem um contrato até fevereiro de 2025 e uma multa de 60 milhões de euros. Um zagueiro, então, com uma multa de 319 milhões de reais. A ideia para essa parada da data FIFA é justamente dar rodagem para o jogador, entre os profissionais, e maior experiência para ele junto com o elenco profissional do Internacional. Só que com isso, ele começa a ser observado bem de perto por Eduardo Cudê. A gente ainda não sabe se ele vai ficar junto com o elenco profissional, como aconteceu com outros jogadores, a exemplo do Luca, ou se após a parada da data FIFA, ele vai acabar voltando para as categorias de base. Mas fato é, esse zagueiro de 320 milhões de reais já está treinando entre os profissionais e já está sendo observado por Eduardo Cudê. Um jogador que pertence ao Internacional, somente 18 anos, com um enorme potencial e com uma enorme confiança por parte do clube. Vamos torcer que tudo ocorra da melhor forma possível. E antes de encerrar o vídeo, eu te convido a comentar aqui embaixo o que tu achou da contratação do Dalbert. O que tu acha dessa linha de contratação de jogadores que já estão um pouco desacreditados no futebol europeu e que o Inter acaba contratando? O que tu acha dessa linha adotada pela direção do Internacional? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia. E se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!